Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Vamos na população, Banda União, Siga, Banulhi, data de fundação, 31 de 5 de 2015, endereço, rua, da autora, São Cristóvão, cidade, Salvador, Bahia, presidente, Alexander Santos, vice-presidente, Roberta Santos, exigente, Alexander Santos, Mó, Luiz Barros, coreógrafo, trabalho com sua equipe, Baliza, Mirela Borges, histórico, fundado em 2015, renovado em 2018 e viva em 2019. Mensagem, o nosso lema é União, Força e Fé. Com vocês! Pra vocês! Bom dia! E Juga Vita! P quedou! Prichado! Esse operador, Eduvib né, departa. Olha só também. Galinha viva este ano, os dois anos, disse com a Cicero TV. Quero se fere. Used no canal em 2020 logo ontem visão. Mas é viva. Eventos dois anos, não? Viva, è 2020 logo. Viva, others, vice-presidente, andando à bosta. Ele está na moto? Já se lançou... Tá, já se torna aqui. Espero aqui. Você pode gravar aí. E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.